Uma câmera flagra o momento em que um veículo importado invade com tudo um posto de combustíveis. Você vai vendo aqui, olha a reportagem no ar. Imagens de câmeras de segurança flagraram o grave acidente. O carro descontrolado invade um posto de combustíveis depois de capotar e bater em um caminhão tanque. Uma explosão ainda é vista. O impacto foi tão forte que até o motor da BMW foi arrancado e pegou fogo. O acidente aconteceu durante a madrugada no bairro Cajuru, em Curitiba. O motorista, identificado como Iagor Verli, de 29 anos, morreu antes da chegada de socorro. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da BMW ao tentar sair da BR-277. Inclusive, ele bateu aqui contra esta parte do canteiro central, contra o meio-fio. Em seguida, com o veículo já desgovernado, ele invadiu o posto. Aqui começam as marcas de destruição. Por exemplo, uma das placas de publicidade do posto foi derrubada. Aqui do outro lado, a gente percebe que a grama foi arrancada e o carro foi parar só lá nas bombas de combustíveis. A suspeita é que o motorista tenha errado a entrada da linha verde, que fica alguns metros depois. Uma testemunha, que não quis gravar entrevista, disse que a BMW estava a cerca de 200 km por hora. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e a Delegacia de Delitos de Trânsito investiga as causas do acidente. Iagor seria empresário e dono de uma revenda de veículos na capital. Olha, pelo estado ali do carro, as cenas que nós vimos, a surpresa seria efetivamente se este homem tivesse sobrevivido. Olha que imagem impressionante, a BMW totalmente destruída.